O Centro Integrado de Assistência Médica e Social foi reativado para ampliar o atendimento de saúde oferecido aos policiais militares. As famílias deles também vão ser beneficiadas. A ideia é proporcionar mais qualidade de vida aos policiais militares e seus dependentes. O centro funciona dentro do Quartel do Comando Geral, no bairro Calhau, em São Luís. É o serviço que vai estar disponível em sete especialidades para que a família dos policiais militares e eles próprios, os bombeiros militares, possam ter ações preventivas permanentes e também a parte de atenção básica. O centro possui salas com equipamentos para realizar atendimentos nas especialidades de pediatria, cardiologia, ortopedia, ginecologia, psiquiatria e diversas outras. Os serviços odontológicos também foram ampliados. A ideia é cuidar da polícia, assim como a polícia cuida da gente. Estamos aqui também fazendo uma programação específica para dois, três agravos ou dois agravos principais que são muito prevalentes, que é a hipertensão e diabetes, porque são doenças que complicam muito. Então a ideia é a gente fortalecer isso que a gente chama de atenção primária aqui dentro desse centro de ambulatorial e dentro do possível sempre mais e mais progressivamente aumentando o número de serviços. Para a APM, essa reestruturação diminui as chances de policiais militares se afastarem da corporação por causa de problemas de saúde. Nós trabalhamos com policiais militares que estão em um nível de estresse muitas das vezes altíssimo. E esse tipo de atividade no qual o policial militar está inserido, ele causa, portanto, problemas de saúde. E temos sim uma incidência grande de policiais com problemas de saúde e afastamento, razão pela qual precisamos de uma assistência à saúde especial. Tchau!